Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora, já aproveita, se inscreve no canal, também curte e compartilhe com os amigos. O objetivo do canal é trazer dicas, ideias, coisas funcionais para a gente que trabalha na leitaria, para a gente que tira leite, para o pequeno, para o produtor, para o médio, para o grande também. Devido a muitos pedidos, eu resolvi gravar a minha propriedade. Eu consegui um drone e um amigo meu gravou a propriedade vista de cima. Então eu quero mostrar para vocês hoje exatamente o tamanho dela, como que eu trabalho, como que é o meu sistema aqui, quantos animais eu tenho. Vou mostrar tudo para vocês. Pelo menos a parte aérea. Outro dia eu vou mostrar de baixo, andando, caminhando, vou mostrar cada detalhe para vocês. A minha propriedade, ela mede 4,8 hectares, o equivalente a dois alqueires paulistas, ou seja, 48 mil metros, porque depende da região, o sistema de medição pode ser alterado. Neste espaço, eu trabalho hoje, atualmente, com 15 animais, 15 vacas em lactação. Eu já cheguei a trabalhar aqui na propriedade com até 23 vacas em lactação, só que aí sobrecarrega demais. Eu sempre falo uma coisa, não adianta quantidade, é qualidade. Então sempre menos produzindo mais. Por quê? Porque vai facilitar o meu trabalho. A gente procura mais economia, não é pessoal? Então não adianta eu querer várias vacas para alimentar e a produção não for adequada. Então, com menos animais agora, eu tenho a mesma produção praticamente que quando eu tinha com 23. Então melhorou a produção, troquei alguns animais e houve um rendimento maior. Hoje eu estou com 15 animais aqui na propriedade, apenas 15. Então de 23 eu diminui para 15. Me economizou muito, me ajudou muito isso na contenção de despesas, tá pessoal? E também facilita o meu trabalho, porque como vocês sabem, eu não tenho funcionário, eu não tenho colaborador. Então eu tenho que deixar tudo o mais prático para mim, porque senão fica difícil depois, tá? E quando eu tenho algum trabalho que exige um pouco mais de força, aí eu pago algumas diárias, tá pessoal? Porque não tem como fazer tudo sozinho, tem cerca, tem plantar alguma coisa. Então quando exige mais, um pouco mais de esforço, um pouco mais de força, eu chamo alguém para ajudar, até para a gente render um pouco mais no trabalho, tá pessoal? Mas no mais eu não tenho colaborador. Muitas pessoas estão perguntando, então eu já acabo respondendo nos comentários para vocês. E como funciona a minha divisão de piquetes? Vocês vão estar vendo no vídeo, mas eu já vou adiantando para vocês. Eu tenho 16 piquetes de grama Porto Rico, tá? A grama estrela, variação Porto Rico. Ela é uma modificação, ela é mais forte em proteína um pouco, bem resistente à seca, geada, tudo. Então ela me ajuda bastante. A gente passa às vezes por longos períodos de seca, ou um frio extremo, então ela já ajuda a manter os animais. Ok, pessoal? Então eu tenho esse espaço que vocês vão estar olhando aí desses piquetes. Cada piquete gira em torno de 1500 a 1700 metros. Então eu tenho 16 piquetes em torno de 1500 a 1700 metros. Depois, pessoal, eu tenho o espaço ali da mangueira que eu procuro aproveitar ao máximo. Então hoje eu deixo tudo concentrado ali, tá? O trato, os bezerros, os piquetes, vaca seca. O que eu precisar deixar é tudo ali naquele espaço ao redor da mangueira. E tem o sombreamento que vocês vão ver. Funciona como se fosse um freestyle, né? As árvores, guru caia, né? São enormes, dão uma sombra maravilhosa. Os animais ficam deitados nela na hora mais quente, né? E durante a noite para dormir também. E do lado de baixo da mangueira eu tenho o meu capiaçu, tá? O espaço que eu deixei destinado da propriedade para trabalhar com o capiaçu. Tenho várias idades, vários cortes, vocês vão observar. E tem um espaço ainda para baixo dele que está ali, sem nada. Que eu também vou plantar capiaçu nele. É próximo ao rio já. Vocês vão perceber as árvores ali. E tem um espaço para baixo do capiaçu que está só com grama. Então ali eu vou plantar capiaçu também. Eu vou dar uma aumentadinha. E tem o meu matrizeiro de curumi também, pessoal. Já formei alguns piquetes ali. Já estão separados. Já dessequei. E eu vou estar fazendo plantio durante essa semana do curumi para aumentar um pouco mais a área. Para aumentar o banco de proteína. Eu não deixo os animais pastejarem o dia todo ou a noite toda no curumi. É só duas horas por dia, o máximo. O suficiente já como banco de proteína para os animais. E muitos perguntaram, pessoal, qual que é a minha produção nessa propriedade deste tamanho. 4,8 hectares. Quanto que eu consigo produzir de leite? Já cheguei a produzir 350 litros com 14, 15 animais em lactação. Dê uma média de 23,3 por aí. Agora, está um período complicado, seca, os passos estão fracos, essa entrada de inverno. Tudo isso prejudica. Então, a minha média caiu com 20, pouquinho, 19,9, chegando a 20, pessoal. Então, deu uma leve queda. Mas é aceitável, tá bom, pessoal? Não tem como ser 100% sempre. Quem mexe com leite sabe que a gente tem essas oscilações. Mas eu mostro para vocês toda a verdade. Eu gosto de mostrar como que funciona. Em um determinado período, os animais vão produzir mais. E em outro, vai dar uma queda. É normal, tá? Mas o importante é a gente nunca desanimar, nunca desistir. Se vocês gostam do que fazem, façam. Tudo que você passa todos os dias pensando, vale a pena você fazer. E é isso, pessoal. Agora eu deixo com vocês o vídeo mostrando toda a minha propriedade. Podem olhar, podem comentar, perguntem, questionem. Deixem aqui nos comentários, tá? Eu vou estar fazendo sempre vídeos para responder algumas perguntas, né? Eu vou olhando. Às vezes eu não vou conseguir responder todas na hora, tá, pessoal? Porque é muito comentário. Mas conforme eu for vendo, eu vou até marcando e vou fazendo vídeos para explicar, para esclarecer a dúvida de vocês. É isso. Eu espero que ajude. Que Deus abençoe a todos e tenha um ótimo dia. Que Deus abençoe a todos e tenha um ótimo dia. Que Deus abençoe a todos e tenha um ótimo dia. Que Deus abençoe a todos e tenha um ótimo dia. Que Deus abençoe a todos e tenha um ótimo dia. Que Deus abençoe a todos e tenha um ótimo dia. Que Deus abençoe a todos e tenha um ótimo dia. Que Deus abençoe a todos e tenha um ótimo dia.